Com seu manto azul e branco 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 Cabe de grão em grão, pra inventar o capitão, pra dar cola cada filho Separada pela dor, nas amarras do peitor, aos olhos de Nazaré Minha fé ninguém calou, sou a filha de Xangô, a essência de fé Terê, terê, cabeça e lê, Oxuobá, terê, terê, cabeça e lê, Oxuobá, me tornei Onde o ferro me invade, sou palavra que arde, sei que ainda há tortura Mas escrevo pra vencer, nós vamos vencer, esta sina que perdura Ó Deus, dediquei a palavra, a cada alma preta que partiu Na carta a liberdade é assinada, por todas as marias do Brasil Ainda que seja o lugar do folião, cada volta meia-voz, regalar a escravidão Tá em cima da hora, mas é tempo de evocar, a esperança onde o samba de lutar Ainda que seja o lugar do folião, cada volta meia-voz, regalar a escravidão Tá em cima da hora, mas é tempo de evocar, a esperança onde o samba de lutar Terê, terê, cabeça e lê, Oxuobá, terê, terê, cabeça e lê, Oxuobá, terê, 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 cabeça e lê É assim que se faz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau